Oi, gente! Como eu tô recebendo muitas mensagens de pessoas que ainda estão com medo de viajar por causa das barreiras da língua, eu decidi compartilhar com vocês um pouquinho dos meus micos de inglês. Se eu fosse compartilhar todos, o vídeo ia ficar muito longo, então eu decidi compartilhar os mais engraçados. Mico número um e maior de todos. I had a pink my ass. Tá, vou explicar pra vocês. De 2012 pra 2012, eu fiz um intercâmbio de três meses na Universal Studios, em Orlando, e eu trabalhava na cozinha de um restaurante. Como eu trabalhava na cozinha, eu não precisava falar inglês muito bem, meu inglês era muito básico quando eu fui pra lá. E aí, no dia 26 de dezembro, tinha uma promoção, uma mega promoção nos Estados Unidos, que todos os meus amigos decidiram dar call seek no trabalho, pra todo mundo fazer compras nesse dia. E eu não queria dar call seek, call seek é quando você liga pro trabalho e dizer não tá doente, e aí você não vai. Eu não queria dar call seek porque eu tinha medo de perguntarem o que que eu tinha e eu não sabia responder. Então, basicamente, eu pedi pra uma amiga ligar pro trabalho, fingir que era eu, pra explicar que eu tava doente e eles me liberarem. Mas eu fiquei com tanto medo de me perguntarem o porquê no dia seguinte, que, cara, eu comecei a pensar em todas, em todas as histórias possíveis, explicações possíveis, pra não ficar queimada no trabalho. No dia seguinte, eu com a minha bicicletinha fui pedalando da minha casa até o trabalho, que davam 20 minutos. Esses 20 minutos eu pensei em todas as respostas possíveis e impossíveis, caso me perguntassem o porquê eu tava doente. E, chegando no trabalho, ninguém tinha me perguntado nada, eu já tinha passado mais de duas horas e ninguém tinha me perguntado nada. Falei, cara, vem sim na vida, ninguém vai me perguntar. No último minuto, saindo do trabalho, o menino pergunta, Mari, por que que você tava doente? Aí, eu não... Nessa época eu tinha um furúnculo na bunda. Que eu não precisava, isso daqui é pra ninguém que eu tinha furúnculo na bunda, mas eu não consegui pensar em outra coisa a não ser isso. E aí, só que eu não sei como é que é furúnculo... Até hoje eu não sei como é que é furúnculo em inglês. E decidi optar por sinônimos, que é o quê? Uma espinha inflamada. E aí, o cara me perguntou, olhando pra mim, tipo, Ai, Mari, por que que aconteceu? Porque você tava doente ontem. E eu, ah, because... E eu fui falando, tipo, bem pausadamente mesmo, porque eu tava tentando pensar na frase. Eu, ah, because I had... I had... A pimping my ass. Aí ele, no. Aí eu, yes, a big pimping my ass. Aí ele, are you sure? Eu, yes, yes. It was red and big. And it's a pimping, you know? E o cara ficava olhando pra mim assim, Mari, você tem certeza? E eu, aham. Mas quando a pessoa pergunta muitas vezes se você tem certeza, é porque você tá falando alguma coisa errada. Aí eu comecei a ficar desconfiada do que eu mesma tava falando. Aí eu, ai, agora eu não sei, eu vou ter que olhar no Google. Eu não sei. Cara, aí o cara começou a me olhar muito estranho. E nisso, ele foi falar com algumas pessoas e outras pessoas começaram a me olhar muito estranho também. E eu, cara, falei merda. Eu já tô vendo que falei uma merda bizarra que tá todo mundo agora me recriminando. Beleza, fui pra casa. Aí cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, eu... Liara, que era a menina que morava comigo. Liara, o que é pimping? Pronto, aí ela falou. Mari, o que você falou? Eu falei, não, Liara, o que é pimping? Ela, não, Mari, o que que você... qual foi a frase que você falou? Aí eu falei, ah, eu falei que eu não podia vir pro trabalho porque eu tinha... Because I had a pimping my ass. Aí ela, não. Aí eu, aham, falei isso, o que que é? Traduz pra mim. Aí ela, Mari, senta. Vou te explicar o que que você falou. Aí eu, tá, mas não tô entendendo. Eu acho que eu falei que eu tinha uma espinha grande, vermelha, Porque eu não sabia como é que era inflamado, vermelha na minha bunda. Eu falei isso, acho que não tem nada demais, né? Ela, primeira coisa, você não tem que falar essas coisas pras pessoas que atrapalham com você. Segunda coisa, você falou que você faltou o trabalho ontem porque você tinha um cafetão na sua bunda. E eu, Liara, pimping é cafetão? Aí ela é. Aí eu falei, Marliara, eu não parei no pimping, eu falei que tinha um cafetão grande e vermelho na minha bunda. Ela, puta, Mari, por isso tá todo mundo te olhando com cara de estranho. Pronto, aí fui contar pros meus amigos, o universal inteira sabia que eu, dessa história, Disney sabia dessa história, pronto, virei a menina do pimping, né? E, na verdade, eu queria falar pimping. Então, por causa de uma pronúncia, cara, podia a minha frase inteira, fiquei conhecida como a menina do cafetão. E esse foi o maior mico da minha vida no inglês. Então, não fica com medo de errar. Erra, erra muito pra você aprender. Eu, hoje, sei que pimping não é espinha, é cafetão. Então, eu não cometo mais esse erro, entendeu? Graças a Deus. Ia ser um pouco estranho, né? Se eu continuasse cometendo o mesmo erro. Mas, hein? Alguns erros eu continuo cometendo, como he and she. Que difícil pra caraca, na minha cabeça, isso entrar. Ah, mas o pimping, cara, não tem como, não. Isso marcou a minha vida. Foi o divisor de águas na minha vida, entendeu? E se você gostou do vídeo, dá like aqui, se inscreve no canal e me segue no Instagram. E a gente se vê na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.